Os sete policiais militares acusados de matar um vendedor ambulante em abril em São Paulo serão julgados pelo Tribunal do Júri. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com as investigações, David Nascimento dos Santos, de 23 anos, foi abordado por policiais como suspeito do roubo de um carro. A participação do vendedor no crime chegou a ser descartada pela vítima e pelo policial responsável pelo registro da ocorrência do roubo, pois os criminosos usavam calça e tênis e David estava de bermuda e chinelo. Mesmo assim, ele foi levado à favela dos porcos e morto a tiros. Os policiais alegaram um confronto armado, mas a denúncia aponta que David chegou inclusive a ter as roupas trocadas. Depois do crime, foram abertos um inquérito policial militar e uma investigação criminal na Justiça comum para apuração dos mesmos fatos. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça depois que o juízo estadual suscitou conflito de competência por entender que houve homicídio doloso e, por isso, o julgamento caberia ao Tribunal do Júri. Enquanto a Justiça Militar alegou que se trata de crime de sequestro seguido de morte, delito militar de sua competência. Para o relator, ministro Ribeiro Dantas, as investigações indicam um suposto homicídio doloso covardemente premeditado. Ele lembrou o precedente do STJ no sentido de que, havendo indícios de homicídio com dolo, deve-se reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar tanto o inquérito policial quanto a eventual ação penal dele originada. Diante disso, o ministro Ribeiro Dantas determinou que a apuração do caso fique a cargo do Tribunal do Júri, enquanto a Justiça Militar vai apurar os outros delitos de que são acusados os policiais.